O senador Aécio Neves e o ex-governador de Minas Gerais, Clésio Andrade, ambos do PSDB e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PMDB, vão ser investigados a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A investigação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, está baseada em um dos depoimentos da delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral. Segundo o ex-parlamentar, em 2005, durante os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquéritos dos Correios, Aécio Neves, então governador de Minas Gerais, enviou emissários para barrar quebras de sigilo de pessoas e empresas investigadas. Ainda de acordo com Delcídio, um dos emissários era Eduardo Paes, então secretário-geral do PSDB. Conforme relato do ex-senador, o relatório final da CPMI foi aprovado com dados maquiados e Paz e o deputado Carlos Sampaio também tinham conhecimento dos fatos. A Procuradoria pediu a inclusão de Sampaio, mas o pedido foi rejeitado por Gilmar Mendes. Em nota, Aécio Neves declarou que nunca interferiu nas investigações da CPMI. Clésio Andrade declarou que não vai se pronunciar por não ter conhecimento da decisão. Já Eduardo Paes afirmou que está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos.